Fala pessoal, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo de Mar Reis Sextou, hein gente? 8 e 10 da manhã Prefeitura de Navegantes mexendo aqui na Carlos de Paula Seara Sexta-feira Dia 21 21 de junho já, hein? Nublado O Hernandes Lopes O Índice ou Residência Top, hein? Esse aqui é show, Argon Deixa aquele like Se inscreve no canal Maré baixa, mar liso Olha isso Tchau 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 Tchau, tchau. Fazendo aquela pedaladinha logo pela manhã. Tendência pra hoje é o tempo nublado, mas não de chuva, né? Só nubladinho, só. Que lugarzinho, né, pessoal? Que lugar! Olha isso! Que topzera, né? Tá? Que lugarzinho? Tá? Que lugarzinho? Nesse momento agora 20 graus. O pessoal aí preparando o carro para trabalhar no Metro Carreiro. Sua roupa toda quadriculada, desenhos aí bem coloridos. E nós aí. Vamos até aqui o mirante da minha praia. Primeiro mirante. Não estou com a Isabela. Ficou em casa. Dia bem tranquilo, bem sossegado, bem calminho, bem sossegadinho. Tendência para o final desse pouco, o início da semana. São chuvas. Nós iremos ver em decorrente dos dias como que vai estar o tempo em Navega City. E aí A CIDADE NO BRASIL Vários empreendimentos, o pessoal usa tudo fazendo a correção dos terrenos Cortando a grama e tudo mais porque está fazendo o dinheiro girar Aqui está bom E olha essa visão, olha isso aqui A Prefeitura já pintou todo o deck mirante que tem aqui, novo E olha isso aí Deixa aquele like, se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações Boa sexta-feira a todos, valeu E até o próximo vídeo Fui!